Com emenda de aproximadamente 2 milhões de reais do deputado federal Lúcio Moschini, o município de Buritis foi beneficiado com aproximadamente 12 ônibus escolares, uma reta escavadeira, duas caçambas, dois tratores, uma pá carregadeira, que irão beneficiar três secretarias. Faltando ainda chegar uma patró, um caminhão para iluminação e um caminhão-pipa. Na manhã deste sábado aconteceu uma carreata pelas principais ruas da cidade e eu estive conversando com o deputado federal Lúcio Moschini e ele nos trouxe as informações referentes a essas emendas. Eu estou feliz nesse momento, primeiro por estar contribuindo com Buritis e depois por estar liquidando uma dívida que eu tinha com Buritis. Eu agradeço muito ao prefeito Rony, irmãozinho, de me dar oportunidade, primeiro de ser amigo dele, esse é o mais importante, e segundo por ele deixar eu trabalhar no município dele, através dessa amizade, desse alinhamento político. Então eu estou contente por estar entregando todo esse maquinário para Buritis. Lembrando que tudo que nós combinamos não está aqui ainda. ainda tem uma patró, tem um caminhão de iluminação pública, tem um pipa e que vai demorar. Não vai sair da noite para um dia, mas pelo menos já tem recurso garantido. Então eu quero que você de Buritis receba esse equipamento de bom grado para que essas máquinas possam modificar sua vida um dia. Deputado, além dos maquinários que ainda estão para chegar, a parceria não termina por aí, né? É, eu tenho um compromisso com Buritis, sou apaixonado por Buritis, esse comércio, esse movimento todo aqui, eu tenho certeza que contagia a gente, né? Então eu vou continuar ajudando o município de Buritis. Eu quero aqui agradecer ao deputado Lúcio Moschini por essa parceria que tem feito com Buritis. Não tem medida de esforço para nos atender ali em Brasília, sinto em casa, no gabinete dele. E aqui nós representamos a sociedade do nosso município. Está ajudando o Buritis cada vez mais, tem recurso vindo também. Um caminhão para iluminação, uma patrol, um caminhão PIPA, deputado. Tem também aqui um campo sintético para a cidade, para a juventude. Tem várias coisas do deputado Lúcio Moschini vindo. Eu quero agradecer muito a Deus, o deputado e a população de Buritis, que deu a oportunidade de nós ser prefeito da cidade para ajudar essa administração nossa, que é cortar gastos, economizar o dinheiro público e ter o nosso maquinário próprio. Com imagens de Rafael Andrade e Abraão Souza, para a redação de jornalismo da TBN, o seu canal de notícias.